O capitão De Ritchie, atual secretário da Segurança Pública do governador Tarcísio, explica aos jornalistas que a polícia não tem dificuldades em prender bandidos ou a prender armas e drogas. A dificuldade, segundo ele, está na reincidência criminal, porque eles prendem bandidos, que logo são colocados em liberdade pela justiça, seja na audiência de custódia, onde o bandido é questionado se sofreu maus tratos, em alguma decisão liminar ou em hábias corpos concedidos pelas cortes superiores. Portanto, o problema está nas leis fracas, em um código penal desatualizado para lidar com a crescente criminalidade, cheio de brechas que podem ser facilmente utilizadas por advogados para liberar seus clientes. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com um fuzil que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte, e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma corte suprema? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos pelo mesmo para a polícia? Então, a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para poder criminoso. Essa situação tem levado a uma degradação constante da nossa sociedade, a um processo conhecido como decivilização, que consiste, como o nome já diz, a uma degeneração moral e econômica da sociedade. Basta uma pequena caminhada por qualquer bairro de cidades brasileiras para constatar que as casas são pequenos presídios, onde as pessoas cercam-se de muros, guaritas, arames farpados e cercas elétricas para diminuir o risco de assaltos. Locais públicos, como praças e parques, não podem mais ser frequentados pela população, tornando-se reduto de marginais. Até mesmo caminhar pelas ruas do bairro onde se vive tornou-se um risco. Após décadas de dominação de governos de esquerda, aparelhamento da justiça e desmoralização das polícias, o Brasil amarga as piores posições no ranking de violência mundial, encontrando-se em situação pior do que países em guerra. Tudo isso se encaixa no discurso esquerdista de defesa de direitos humanos, que preocupa-se com a qualidade de vida dos bandidos, sem se importar com o sofrimento das verdadeiras vítimas. O discurso de vitimismo, onde o bandido é fruto de uma sociedade opressora, também faz parte da narrativa. Mas o objetivo central é colocar a sociedade de joelhos, à mercê de políticas públicas ineficazes de segurança, que envolvem o desarmamento da população e o desencarceramento de bandidos. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Ficando cada vez mais dependentes de um governo ditatorial. O Estado, de uma forma geral, não deseja prender e manter presidiários encarcerados, pois isso implica em um grande custo para os cofres públicos, em presídios, pessoal, equipamentos, roupas, alimentação e funcionários, para cuidar de uma população que não produz nada, apenas consome. Ao invés disso, é muito mais produtivo utilizá-los em benefício de sua causa revolucionária. A esquerda está sempre à procura de vítimas para servir ao seu discurso contra os opressores, os chamados burgueses e fascistas. Isso começa com trabalhadores, chegando às mulheres, depois aos negros, os gays e assim por diante. E a cada grupo que melhora minimamente sua condição de vida, passa a não servir mais aos propósitos revolucionários. Como o próprio Lula lembrou, um povo minimamente instruído e com uma renda que supra suas mínimas necessidades de subsistência, não vota mais no PT. Que quem vota mais jatoriamente no PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo, que ganha oito mil reais, já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa. E vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque, possivelmente, essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Portanto, uma vez esgotados todos os grupos dos supostos oprimidos, chega-se em última instância ao que é conhecido como lumpi-proletariado, os grupos marginalizados, como bandidos, assassinos, estupradores, terroristas e pedófilos. Sendo Dai a origem da afinidade da esquerda com o crime. Não vamos esquecer que o PT é preferência entre os presidiários, sendo que houve até mesmo festa nos presídios quando da vitória de Lula para a presidência da República. Foi do ele, foi do ele! Foi do ele, foi do ele! Foi do ele, caralho! Foi do ele, pô! Sendo assim, com um governo aliado ao crime, em um processo claro de decivilização, como valores morais sendo corroídos, a economia degradada, caminhamos a passos largos para uma situação caótica, onde os únicos beneficiados são os governantes e funcionários públicos, que andam em carros blindados, com escolta armada que podem desfrutar dos privilégios de seus pomposos cargos.